A fiscalização dos recursos alióticos do nosso país está no topo das prioridades do Ministério das Pescas. Hoje o ministro Malan Sambu assistiu às manobras da lança rápida de abordagem de navios no alto mar, recuperada com recursos internos. Para o ministro, a gestão sustentável dos nossos recursos marinhos passa necessariamente pela fiscalização. O ministro Malan Sambu assistiu às manobras da lança rápida de abordagem de navios no alto mar, recuperada com recursos internos. O ministro visitou também o Centro de Investigação Pesqueira Aplicada no Alto Bandim. Malan Sambu quer criar as condições necessárias para que os produtos pesqueiros da Guiné-Bissau passem a ser certificados para exportação. Um laboratório por excelência se mandou já. A nós, que laboratório, não me está adotar e para não convencer os parceiros também, para permitir no Panata certificar que é que não há produtos pesqueiros que não tem. Porque é necessário muito a pena que a gente não recebe tanta riqueza de peixe que não tem, recursos marítimos que não tem. O ministro das Pescas voltou a ameaçar hoje com a não-renovação. das licenças com armadores que não cumprirem com as regras estabelecidas pelo governo, sobretudo o abastecimento do mercado nacional. Ainda no quadro da fiscalização, o ministro anunciou que está no programa do governo a aquisição de mais duas lanchas rápidas. e um helicóptero.